E, 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 e Ela só tem 15 anos, não quer t Ahora porque diz que machuca Já que vc ta відojошіpa Clicky on, clicky on, clicky on Clicky on, clicky on ты... E t Ahora só tem 15 anos, não quer t Ahora porque diz que machuca As Vai tomar, vai tomar, vai tomar Pensa na guerra, pensa na porta Pensa na droga, pensa na droga Pensa na droga Tem cachochota, tem cachochota, tem cachochota A unção do ortape é aquela música do piú Seixo, 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 seixo Vem, 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 vem Você quer seguir sobre si Vou deixar sua bonadeira Vou dar-ta-pa-ta-pa-ta-pa-ta-pa-ta-pa-pa-pa-car Você quer seguir sua decisão Vou deixar sua bonadeira Vou dar-ta-pa-ta-pa-ta-pa-ta-pa-ta-pa-pa-car Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma